Fala povão, deixando um bom dedinho aqui no OBS para ver se está gravando direitinho e eu estou com a mania de iniciar as gravações Eu faço todos os testes aqui para vocês e na hora que eu inicio a gravação que eu vejo que o segundo monitor está desligado Mas ainda bem que os monitores de hoje ligam quase instantaneamente né Então beleza, vamos continuar com o nosso gameplay de Neo Mario Bros 2 do Nintendo 3DS rodado no Citra para ficar com essa qualidade superior Então vamos embora Nossa, eu já ia perguntar se tinha alguma coisa errada com a fonte, mas eu esqueci que isso aqui é do portátil Essa fase seria um problema se eu não tivesse com a flor de fogo A flor de fuego Nossa Eu estou tentando lembrar onde estão as moedas, porque eu fiz a jogada... Ah, aqui, aqui Eu devia ter ido atrás do casco, né Ih, rapaz Ferrou Ah, que bom Não tem nem problema em tomar dano de você, rapaz Vai, 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 rápido Não dá para derrapar quando você está carregando o casco Beleza Ah, vai indo para frente Achei que as moedas iam aparecer lá atrás Aê Não, eu vou morrer Caramba, o Mario não pulou, velho O gelo segurou o primeiro impulso dele Caramba, ainda bem que ele sobe numa parede que nem o Mega Man Quando o Mario começou a imitar o Mega Man Aí as coisas realmente facilitaram Tá, aqui tem que vir danos pulos Olha Faz sentido O Mario deu essa derrapada mais forte por causa do cenário Papá Essas vozinhas vieram com tudo nesse Neo Mario Bros. 2, né Ficou até meio exagerado Rapaz, estou deixando alguma coisa para trás Espera aí Eu acho que a última estrela daqui estava num cano Deixa eu ver Tomara que seja Ah, pior que eu acho que eu tomei dano do mesmo jeito quando cheguei aqui Não, não é aqui Não é aqui Eu já estaria com a terceira Aí Não, não adianta Não vou conseguir A terceira moeda ficou lá atrás Estava num outro cano Bem 244 segundos Não, não Ai Eu devia ter me preparado Esqueci Ficou com um item reserva aqui? Sim Cadê o mouse? O mouse aparece na gravação? Não, né Então tá bom É Ui, só faltava morrer Aí a gente já recupera aqui, né Cara, não tem item reserva lá no No Não tem item reserva em fase, né No Neo Mario Bros. do Wii U No Deluxe do Switch, no caso Onde será que era? Será que era o que? Será que é aqui? Ah, era Ah, eu tava confundindo Era em outra fase que o... É, agora Agora eu quero saber o que tem ali dentro desse lugar aqui Será que só tem esse bloco de moeda protegido por plantas pirâmicas e mais nada? Olha isso Ah, tem uma vida aqui Ah, tá Sempre fazendo as coisas do jeito certo Esse é o quietinho Rapaz, uma planta piranha que... A única planta piranha que aguenta mais fogo do que essa aí É a do Mario RPG Na verdade, lá no Mario RPG Nem vale a pena soltar o especial de fogo do Mario Só em alguns inimigos muito específicos que vale a pena É, melhor fazer o jump Até porque se você fizer o super jump da maneira certa, você... Você consegue fazer os famosos... Sem pulos, né 120 pulos Cara, eu fiz... Eu consegui fazer duas vezes seguidas no último chefe A pena que eu não tava gravado Matei o último chefe com dois especiais Eu tinha conseguido... Isso aconteceu antes de eu... De eu ativar o meu canal pra conteúdo Foi lá 2010, 2011 Eu tava fazendo uma jogada de brincadeira, né E aí eu acabei achando o tempo De... Eu acabei achando o tempo pra fazer os 120 pulos lá do Mario E aí o dano foi de 4 mil e pouco de dano no último chefe E o último chefe do Mario RPG, ele tem 8 mil, né De HP Acertou os 120 pulos Duas vezes e zerou o jogo Será que tem alguma coisa vindo por aqui? Opa, mas agora não é hora certa Ó, ótima vida É Eu tenho certeza que eu preciso desse casco aí Não tô lembrado pra quê Todos os cascos ficaram Hum Ih, tinha alguma coisa ali em cima? Tá Deixa 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 a flor de fogo Desce, Mario Ah Era pra cá Olha só E agora Onde tem outro culpa-trupa? Aqui, obrigado É o mesmo, né Será que não? Não, não O outro tava no chão Melhor por baixo Isso Ah, tinha uma ali em cima Mas é Podemos perder esses Esses itens que Com eles que a gente vai pegar as moedas que estão faltando Cara, você vê que esse Neo Mario Bros. do 3DS Ele é muito mais simplório que o Neo Mario Bros. dos consoles, né Até no Neo Mario Bros. do Wii As fases eram construídas de maneira mais complexa O jogo era bem mais caprichado, né Isso provavelmente é a limitação do 3DS, né Não Ah Tá bom Perdi um power-up Como eu já estou com power-up É, eu acho que o jogo vai me dar uma vida Não Ah Ah, não, voltou Ah, obrigado Obrigado Ele já está na altura máxima, né Como está na altura máxima ali Ele se solta Muito bem As fases desse Neo Mario Bros. aqui Elas são bem limitadas a uma linha reta, né Então não fica tão difícil assim você encontrar as moedas Vamos para 4x5 As fases daqui não tem nomes? É realmente só o número, né Lá no Neo Mario Bros. do Wii U Que começaram a nomear as fases Os mundos Planície das bolotas Cara, na jogada de preparação Essa fase foi moleza Ai, ó Já era Eu consegui pegar a flor de A flor dourada Nossa, mas isso aí Matando todo mundo Que apareceu na minha frente Cara, esses peixão aí Eles não chegam nem aos pés Daquele peixe vermelho Do Mario 3 Que aquilo aí é um inferno, né É o peixe do terror No Mario World também tem um peixe Desse que te persegue, mas também é Tranquilo O do Mario 3 é que dá muito medo Porque ele é rápido Ele só passa e o seu personagem Desrenderiza da tela E você está morto Não é que ficou aqui a moeda de 10? Deixa eu me lembrar Onde estão as moedas aqui, rapaz Mas pera Checkpoint? Tá, pega o checkpoint Só para o dia das dúvidas Mas... Ih, rapaz Cadê a moeda daqui? Não! Ah, está aqui Aqui, aqui Só lembrando desse cano aqui Não, isso aqui é o cano de volta Ah, então tem outro cano amarelo Tá, agora Agora sim A gente já pegou o checkpoint mesmo? Aqui tem que dar uma traseirada Deu para matar esse peixe Tranquilo O problema é que se eu morrer Eu vou voltar do checkpoint sem a moeda Muito bem Nossa, peguei o checkpoint sem ter a primeira moeda Tá, vamos Ah, a flor de fogo foi parar lá embaixo Ah, beleza Ah, não estou preocupado com isso aqui não Isso aqui não Ah, como é que eu... Ah, isso é um cano de volta, né? Só pode ser um cano de volta E agora? E agora? Ih, rapaz Tá, essa moeda aí é uma pegadinha Vou mostrar aqui a pegadinha para vocês A parte toda é fechada Esse aqui deve ser o cano Que é aquele outro cano amarelo lá atrás Sai, né? É o cano de entrada, né? Ah, aqui também teria os blocos tampando a passagem Tchau Para te atrapalhar Pronto Vamos voltar por aqui mesmo Para ter menos dor de cabeça Segunda moeda Sim Nossa, a jogada de preparação foi muito tranquila Ah, essa estrela aqui seria... Deixa eu ver... Ah, dá uma acelerada no nado Desce Tá aqui Se você se empolgar e sair atropelando os peixes Você desce esse cano para trás Muito bem Última moeda pega Rapaz Com a flor de... A flor dourada estava fácil Mas com a flor de fogo está seguro, né? Tafada E as moedas foram todas embora Deu para pegar algumas Ih Não consegui a altura máxima E o Mario não gira, né? Ele não gira nesse jogo Ele só gira nos jogos Onde tem controle de movimento Chegamos no 4 por castelo Mas Ainda tem fases extras Para a gente passar Aqui tinha uma extra, né? 4A Aqui está um bônus Vamos ver se aqui está de graça Deixa eu ver o que a gente consegue aqui Hum Ótimo Esse item É provavelmente o melhor Power up desse jogo, hein? Naquela casinha verde ali Será que a gente pega o mini cogumelo? Não lembro se a gente vai precisar Do mini cogumelo aqui Nós tivemos que usar o mini cogumelo No vídeo anterior, né? Deu um trabalho ali, né? Oh Famosa fase dos cabeções Eu chamo esses bichos de cabeções Desde o Desde que eu vi eles no Mario World, cara Eu nem tinha Super Nintendo ainda Eu ganhei meu Super NES em 97 Eu tenho um amigo que ganhou o Super Nintendo em Em 94 Tipo, quando o Super Nintendo chegou Ele ganhou o Super NES Só um Os outros amigos meus Todos ganharam bem depois E teve alguns que ganharam Depois de mim, né? Eu ganhei o meu em 97 Cara, o segredo dessa fase É o seguinte Não Não aperte os polls Não aperte Não jogue eles no buraco também Igual alguns youtubers fazem Mas não aperte Porque você vai precisar Você vai precisar do Pisar nesses tijolos Que estão com os polls aí Então, deixa tudo inteirinho E aqui Dá pra entrar aqui? Não Tá recando de volta, provavelmente Eu não lembro o nome desses bichos aí Por isso que eu chamo eles de cabeções Tá, o Paul aqui Eu acho que derruba, né? Não derruba a moeda? Ah, mas Ah, pelo menos O Mario pequeno conseguiu pular numa altura Eu não tava botando o fel E conseguiu Ainda bem que o item reserva Não cai automaticamente Quando você sofre dano aqui Senão Não dá pra jogar esse pé no buraco? Ah, eu não sei se eu vou ter que subir ali Então deixa a plataforma descer Ah, era pra pegar as moedas Ih, eu vou ter que subir Me desviando deles É Ah, não Ah, pra que que eu pulei com tanta força? Olha só Eu não lembrava desse vão Eu acho que eu não entrei nesse vãozinho aí Na primeira vez que eu joguei E é realmente a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, né? A jogada de preparação é a primeira vez que eu tô jogando Rapaz, não tinha Não tinha um bloco ali atrás pra pegar cogumelo? Estranho Ah, tinha que matar todo mundo Toda outra vez eu fiz errado Não, não Ai, corre, bem Melhor esperar e fazer tudo em segurança Até porque onde é que tá os power-ups aqui, rapaz? Pra aumentar o tamanho do Mario Dessa vez eu consegui o número máximo Tem nada aqui? Ih, rapaz Ah Esse A quando o Mario sai da fase Quando ele perdeu uma vida Passa todo o ânimo de quem tá jogando também, né? Sempre eu vou ter que voltar aqui Ah, pelo menos dessa vez o cabeção tá Ele sempre tá vindo quando a gente chega Porque era só pular Ele vindo rápido, né? Eles tem que tá perto, né? Muito bem Eu sei mesmo, cara O problema de eu guardar esses itens importantes Como a flor dourada É que eu acabo não usando nunca Esse é o problema verdadeiro Bem, já que a volta aqui é um pouco perigosa Tá Por que nós iríamos ali? Pra morrer, claro Ah, dava pra subir Acredito que eu esqueci Peraí, cara Onde é que a gente pega um power-up nisso aqui? Tem que ter um power-up aqui É possível Ih, bati longe demais Como é que eu ia me lembrar Que a plataforma vai pra frente, cara? Ó, surra Começou o quietinho, morrão Porque fica morrendo toda hora Morredor Ao invés de corredor É o quietinho, morredor Ah, fica aqui o power-up Alguma coisa ali embaixo? Claro Claro que tinha Só morte Tudo começa a dar errado Aí é uma morte atrás da outra Eu tô perdendo dinheiro quando Ah A folha A folha da vergonha Não sei quem foi que deu esse nome Mas Combinou perfeitamente Pronto Eu tô morrendo Porque eu tô Vindo com Se você continuar segurando pra baixo Depois que derrapa de bunda Assim Acho que no Mario World, né? O Mario continua na posiçãozinha sentado Muito bem É, deixa essas moedas pra lá Vamos embora logo Já perdemos muitas vezes nessa fase aqui Olha Como é que eu ia saber E era a última moeda Bem Eu já ia começar a ficar preocupado Se não tivesse a última moeda ali Ah Achei que não tinha dado a altura máxima Mario time Mario time Ah Ficou faltando alguma fase pra passar? Não, né? Muito bem Aqui é a fase que a gente Forte de caminho que pegamos lá No vídeo anterior Vamos lá Quatro por castelo Ah As maquininhas Eu sempre chamava isso aí de maquininhas No Mario World Quinto e sétimo castelo do Mario World Tem essas maquininhas aí Ah Isso aqui vamos pegar apenas pelas moedas, né? Não serve pra mais nada As maquininhas conseguem empurrar as bolas de ferro Tem que prestar atenção nisso Acabou o efeito Oi Ah, só perdi Caramba As bolas de ferro estão matando todo mundo, cara Tem algum item apelão aqui? Oh, obrigado Tá bem que Quem fez o jogo não teve Se preocupou com um detalhe Ih Mas se eu correr dá tempo Tem que apertar e usar as moedas Que se Sério, jogo Aê Obrigado Os caras tiveram a Os caras tiveram a A decência de programar Que cogumelo Não pode Ocupar o espaço Reserva De um item Que vale mais A segunda moeda Tá aqui Muito bem Muito bem Susto, mano Não me lembrava Que tinha chão Ah, tem que ir desviando Das Tranquilo Tranquilo Essa música é toda dramática Não Não Ainda bem que pelo menos com o frame de invencibilidade você passa Sempre tem um bloco de itens perto da porta do chefão Isso aí você pode ficar tranquilo Ih, agora ele vai descer Ele literalmente vai embora Mesmo ele me causando dano Ainda deu tempo de pegar ele É, as outras aqui são bem mais tranquilas Lá no 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 Neo Mario Bros O Deluxe Um pouquinho mais complicado Tem que aproveitar que eu tô com Rio Jinx agora, né Praticamente É um emulador bem superior ao uso Bem menos complicado Ainda mais por causa do Do Outro Outro software lá que baixa as atualizações Não Ele baixa o Ele baixa as keys e os filmwares atualizados pra gente, né Eu vou ver se eu encontro o O O O Mario Maker Se eu encontrar o Mario Maker 2 O 1 não tem aventura Mas no 2 tem, né Pra gente jogar o modo aventura do Mario Maker Dá pra Dá pra fazer backup dos saves Dá pra jogar tranquilão Muito bem Chegamos no Parece Opa Salvar? Quem pode salvar? É Parece que nós chegamos em outro mundo de gelo, né Mas É o mundo do céu esse aqui Quinto mundo Bem Eu não sei se a gente tem que pegar uma passagem secreta no primeiro e no terceiro mundo Pra abrir o Aqueles dois mundos secretos que estão embaixo Ou se eles são Eles são Pós-game, não tem? Se algum de vocês souber Mas vamos passar Vamos passar esse mundo e o próximo, né Que é o último E depois a gente passa aqueles dois mundos extras ali com a letra M Mas eu não sei se eles são extras ou se dá pra passar eles agora Se dá pra passar eles agora A gente tenta passar eles É, vamos zerar o jogo primeiro, né Vamos deixar como mundos extras mesmo Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Vocês perceberam que o emulador deu uma mini travadinha, né O som deu uma travadinha Que é o controle de PS5 aqui desconectando É só o World of Final Fantasy que causava aquele problema de ficar travando, não tem? O resto se comporta normal Então não se esqueça de passar na minha fanpage desejos do Catinho Link que tá aí na descrição E curta os cards e encontre os gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui E aí E aí E aí E aí E aí